bom dia boa tarde boa noite galera tudo bem com vocês então vamos agora saindo aqui do bairro alvorada acessar o anel viário vamos deixar em sentido reto iria para belo horizonte araxá mas hoje nós vamos ali mostrar o pedágio mais caro da história de minas gerais br365 e seus pedágios essa é a pegada hoje aqui acessando o anel viário e br365 tem que ter muita atenção com quem vem atrás quilômetro 18 norte refere-se ao anel viário mas aqui também é br365 araguari 47 quilômetros pato de mina 210 quilômetros brasilia 430 quilômetros vem comigo onde que tá esse primeiro pedágio aqui sentido araxá de uberlândia a patrocínio perdão araxá não patrocínio de uberlândia a patrocínio tem o primeiro pedágio vamos lá ver onde que é bem comigo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que ele não deu pra dizer a nossa, olha essa, não? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show Any fear I feel Ponte sobre o rio Araguari Mas aqui é divisa De município De Uberlândia Com Indianópolis Aqui estamos nós no município Município De Indianópolis BR365 Quilômetro 596 Leste Início do município de Indianópolis Minas Gerais Vamos lá ver o pedágio? Vem comigo Vamos lá ver o pedágio Vamos lá ver o pedágio A CIDADE NO BRASIL 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 O que se ouve é o canto das cigarras E te aconselho, não passa nessa faixa contínua aqui não Que direto os homens estão nessas curvas aqui, viu? Não compensa A multa é pesada Quase 3 mil reais Não compensa, sem falar no risco de vida, né? Agora aqui, ó, tudo bem Ele entrou pra faixa auxiliar ali, ó Terceira faixa, né? Coisa que tá apagado ali as faixas, mas tem a terceira faixa aqui, ó Aí você entra, tudo bem E aqui, pessoal, no quilômetro 592 BR365 KM 592 Leste Fica ligeiro que temos um pedágio Aliás, é, tem um pedágio, mas tem um radar, quero dizer Tem um radar ali 80 por hora, logo aqui em cima Vem comigo O nome do meu site tinha que ser, vem comigo Eu falo demais, vem comigo Aqui, ó, quase não dá pra ver Mas ele tá aí, ó, com a camerazinha Não parece tirar, não, hein? Não, tá ali Tá ali pequenininho 80 por hora Passa pra você ver Naquela curva Agora aqui, ó Já tem uma placa 100 por hora E vamos chegar lá no pedágio É, tá ali O que elas estão, né? É, né? Posível Por favor Ó Ó Aí o pedágio De Uberlândia é patrocínio, são quantos quilômetros, meu bem? 150 150 quilômetros de Uberlândia é patrocínio Quantos pedágio vai ter? Dois, né? É, são dois, tem um lá em... Só que aqui não conseguiu ter errado E qual é o preço da hospedagem? É barato? R$12,70 R$12,70 Pra você pegar a fila de caminhão Na subida Pedágio simples, aqui ó, já tá em caráter Experimental Isso As obras aqui não durou um mês Pode falar, fala A partir do dia 22 de outubro Já está previsto a cobrança De R$12,70 É mole? Rapaz, estamos voltando ao tempo Como é que é mesmo que o cara falou na internet bem? Estamos voltando ao tempo do... Que o rei Que o rei mandava e os... Os subordinados acatavam É desse jeito aqui, ó Aí, ó Por enquanto ainda não tá cobrando Mas vai cobrar, ó É baratão E não é barato, viu? Mole? Pra ser pista simples Pista simples, R$12,70 Aí você fala do pedágio da Anhanguera Sai mais barato que isso aqui Porque na Anhanguera pra São Paulo Você roda 700km De Uberlândia e São Paulo Aqui você roda 100km Vai pagar dois pedágios Nesse preço aí de R$12,70 Se for tudo assim, rapaz Isso é caro, moço Isso é um absurdo É isso Voltamos ao tempo do império Eles mandam Subordinado obedece E ai de quem não obedecer, viu? Ai daquele que não obedecer Então é isso aí Vamos voltar ali pra nós... Só registrar mesmo o pedágio Vem comigo Se você pagar um preço desse Numa pista simples É um absurdo, rapaz Aí, ó Tá quase pronta Rapaz, não tem... Tem um mês e pouco Que começou aqui, né, bem? Aí não falta dinheiro não, mano A partir do 22 Menos de 10 dias Daqui uns 10 dias Vai estar cobrando Hoje é 14 Hoje é 14 14 do 10 do 23 Já é de 10 E aí É 10 do 15 17 do 15 20 do 15 16 do 15